Os maçons, o clube do inferno, os doze majestosos, os iluminati, sociedades de elite envoltas em mistério. Seus rituais vão do incomum ao bizarro. Bilionários, generais e até presidentes americanos já pertenceram a estas organizações secretas e para alguns sinistras. Estaria o mundo sob o controle de um grupo exclusivo de autoridades? O que são estas organizações misteriosas? Seus objetivos ocultos controlam as massas? Sua influência profunda é um mito ou uma assustadora realidade? Hoje, vamos investigar as dez organizações mais misteriosas e poderosas para descobrir se devemos pensar duas vezes sobre quem realmente controla o mundo. E se a história que você aprendeu na escola for uma mentira? O nosso governo é controlado por uma sociedade secreta? Bem-vindo ao mundo da conspiração, onde mentiras, segredos e objetivos exclusos remetem a uma única fonte. Estamos prestes a revelar os documentos secretos que o governo insiste em esconder. Estes são os arquivos confidenciais. As sociedades secretas existem há séculos, assim como as suspeitas sobre suas atividades. Hoje, uma contagem regressiva das dez maiores sociedades secretas da história e a revelação do que pode ser a organização mais perigosa que o mundo já viu. Número 10. O Clube do Inferno. Fundado no século XVIII, o Clube do Inferno contava com alguns dos membros mais célebres da alta sociedade britânica. Na superfície, era apenas mais um clube de elite. Mas, a portas fechadas, os participantes realizariam orgias, rituais pagãos e sacrifícios a deuses estranhos. O membro mais famoso do clube foi também o mais surpreendente. Ninguém menos do que Benjamin Franklin, um cientista de renome e figura crucial na luta pela independência americana. Mas um dos fundadores dos Estados Unidos possuía um lado obscuro? Recentemente, evidências de um Benjamin Franklin bem diferente foram encontradas embaixo de sua casa em Londres. Em 11 de fevereiro de 1998, os responsáveis pelo restauro da casa de Franklin em Londres fizeram uma descoberta macabra. Um fêmur humano. A escavação acabaria revelando os restos mortais de quatro adultos e seis crianças. A análise forense concluiu que os corpos datavam da época em que a casa pertencia a Franklin. De acordo com o jornal Sunday Times, os corpos tinham sinais de dissecção proposital. Estas pessoas foram vítimas de um violento ritual do Clube do Inferno? Elas foram os sacrifícios humanos de uma sociedade secreta cujos membros eram regidos apenas pelas próprias leis? E ela ainda existiria? O líder de um culto, Alice Crowley, teria mantido o estilo de vida do Clube do Inferno até meados do século XX. Crowley morreu em 1947, o ano de fundação da nossa próxima sociedade secreta. Os Doze Majestosos são uma organização tão secreta que nenhum indivíduo ou agência do governo jamais admitiu publicamente a sua existência. Suas origens remontam a uma misteriosa ordem executiva assinada pelo presidente americano, Harry Truman. Nela, ele teria aprovado a criação de um grupo escolhido a dedo com as maiores mentes científicas dos Estados Unidos para supervisionar o programa ultrasecreto do governo de pesquisa sobre óvnis na Área 51. A missão dos Doze Majestosos era pegar discos voadores acidentados e recriá-los para uso na Terra. O resultado foi uma era sem precedentes de avanço tecnológico. Quando o presidente Kennedy assumiu o cargo em 1961, alguns alegam que Eisenhower alertou Kennedy sobre a confidencialidade e o aumento de poder dos Doze Majestosos. Kennedy teria enviado uma série de memorandos secretos a Alan Dules, o diretor da CIA, pedindo todas as informações que ele tivesse a respeito de vida extraterrestre. Mas especialistas alegam que Dules também se recusou a cooperar. Em 1963, Kennedy teria recorrido ao premier russo Nikita Khrushchev para formar uma aliança contra o poder crescente dos Doze Majestosos. Mas apenas dez dias após o acordo, John Kennedy foi assassinado. Os Doze Majestosos tiveram algum envolvimento na morte de Kennedy? E eles continuam investigando óvnis até hoje? A nossa próxima sociedade secreta também tentou garantir o seu futuro enterrando a verdade. Em oitavo lugar, os Cavaleiros do Círculo Dourado. Os Cavaleiros do Círculo Dourado foram um grupo lendário de oficiais confederados que, após a derrota, juraram ver o Sul se reerguer. 6 de abril de 1865. A Guerra Civil Americana aproxima-se de um final sangreno. A confederação batia em retirada. O general Robert E. Lee enviou uma mensagem ao presidente Jefferson Davis aconselhando um recuo urgente. A guerra estava perdida. E a capital sulista de Richmond, na Virgínia, podia cair a qualquer momento. Um trem levaria os oficiais do governo a um abrigo. Mas atrás dele havia um segundo trem. Segundo boatos, centenas de barris de barras de ouro foram discretamente embarcados naquele trem, que partiu para um destino desconhecido. Quando Davis foi capturado, o ouro já tinha desaparecido misteriosamente. Para muitos especialistas, a fortuna foi entregue aos Cavaleiros do Círculo Dourado, que a enterraram, aguardando pacientemente o dia em que se ergueriam contra o norte. Entre seus membros estariam o assassino de Lincoln, John Wilkes Booth, e o famoso fora da lei, Jess James. Não se sabe se uma nova geração de Cavaleiros ainda protege o ouro confederado. Mas encontrá-lo tornou-se uma obsessão para muitos caçadores de tesouro modernos. Até que isso ocorra, a existência e o destino final dos Cavaleiros do Círculo Dourado permanecerá um mistério. A seguir, fanáticos religiosos, magnatas e uma famosa fraternidade, todos dispostos a dominar o mundo, na nossa contagem regressiva das organizações mais perigosas que já conhecemos. Esta é uma contagem regressiva das dez principais sociedades secretas do mundo. Número 7. A Opus Dei. A Opus Dei, fundada na Espanha em 1928. Esta ordem católica nos diz que uma vida comum é o caminho para a bênção aos olhos de Deus. Mas, na prática, a Opus Dei não tem nada de comum. Eles praticam um ritual sangrento e bizarro, conhecido como a mortificação da carne, no qual membros se autoflagelam em um ato de expiação dos pecados. Mas que tipo de ordem exigiria um sacrifício como este? E a Opus Dei já infligiu tal violência sobre os outros? 18 de junho de 1982. Ponte de Blackfriars, em Londres. Roberto Calvi, conhecido como Banqueiro de Deus, é encontrado morto, enforcado na estrutura da ponte. Calvi era o presidente de um dos maiores bancos da Itália, muito próximo ao Vaticano, e a Opus Dei. A morte de Calvi foi considerada um suicídio. Mas apenas dois meses depois, seu banco quebrou, com uma dívida de mais de 1 bilhão e 200 milhões de dólares. A Opus Dei levou o banco à falência como um aviso a seus desafetos. Estaria a Opus Dei planejando expandir seu poder e disposta a romper qualquer limite para conseguir o que quer? A Opus Dei é uma ordem construída sobre rituais bizarros. Que também são o cartão de visitas da nossa próxima sociedade secreta. Em sexto lugar, o Clube Boêmio. O Clube Boêmio surgiu em San Francisco em 1982, como uma sociedade secreta de artistas que realizavam um festival de verão anual na floresta próxima de Bohemian Grove. Mas, ao longo das décadas, a lista de convidados passou a incluir presidentes americanos, presidentes de empresas e diretores de grandes universidades. Mas, além das paredes invioláveis do complexo, proliferaram relatos de um ritual bizarro. É a cerimônia de cremação anual do cuidado. Que ocorreria diante de uma coruja oca de 12 metros. Durante a cerimônia, uma figura encapuzada vai de barco até os pés da coruja, enquanto os demais erguem tochas e alto-falantes tocam música lúgubre. Ao fim da cerimônia, uma efígie é colocada no altar e incendiada. O significado verdadeiro deste sinistro e estranho ritual permanece desconhecido. E levanta questões perturbadoras sobre os homens poderosos que dele participam. Por que estão lá? E no que realmente acreditam? A seguir, outra sociedade secreta totalmente masculina que inclui um homem que definiu o século XXI. Em quinto lugar, Caveira e Ossos. Caveira e Ossos, a famosa fraternidade da Universidade de Yale. Fundada em 1832, sua lista de membros do presente e do passado é um verdadeiro quem é quem dos ricos e poderosos dos Estados Unidos. De banqueiros e milionários a congressistas, senadores e presidentes, como George Bush e seu filho George W. Bush. A fraternidade se reúne na tumba, uma estrutura em forma de cripta que teria um enorme pentagrama gravado em uma de suas paredes de pedra. De acordo com o New York Times, dentro da tumba, os membros da Caveira e Ossos podem ter exposto o crânio real do famoso guerreiro Apache Jerônimo. Este ambiente estranho ajudou a moldar a mente de alguns dos homens mais influentes da história americana. Talvez de forma mais contundente, no caso de Harry Stinson, secretário de guerra dos presidentes Roosevelt e Truman. Stinson conduziu os Estados Unidos ao longo da sangrenta Segunda Guerra Mundial. Ele foi o arquiteto do Projeto Manhattan, que criou as primeiras armas atômicas do mundo utilizadas em Hiroshima e Nagasaki. A Caveira e Ossos produzirá outro secretário da defesa ou presidente? Um homem que determinará o destino do mundo? E eles continuam influenciando a corrida armamentista nuclear moderna? A seguir, estamos prestes a revelar uma sociedade tão vasta e poderosa que praticamente se esconde à plena vista na contagem regressiva rumo à sociedade secreta mais perigosa. Esta é a contagem regressiva das 10 sociedades secretas mais perigosas do mundo. Número 4 O Grupo Bilderberg Esta organização incrivelmente influente de políticos, investidores e industriais se reúne anualmente. Ao longo dos anos, sua lista de membros incluiu o rei Juan Carlos da Espanha, o secretário de Estado americano Harry Kissinger, o primeiro-ministro britânico Tony Blair e a presidente alemã Angela Merkel. A primeira reunião ocorreu em maio de 1954 e seu objetivo era claro, estender a influência política e econômica dos Estados Unidos e da Europa a todo o mundo. O Grupo Bilderberg alega estar trabalhando pelo bem de todo o planeta. Mas se não deve ser temido, porque o grupo continua se reunindo a portas bem fechadas. Ele tem objetivos secretos? Especialistas em conspirações acreditam que com a ajuda de grupos como a OTAN, a Organização Mundial do Comércio e o Fundo Monetário Internacional, o Grupo Bilderberg está tentando construir uma nova ordem mundial que coloque o poder político e econômico permanentemente nas mãos do Ocidente. A nossa próxima sociedade secreta é uma pioneira no campo da influência misteriosa com consequências potencialmente fatais. Número 3 Os Cavaleiros Templários Fundada na Idade Média, estes guerreiros de elite protegiam peregrinos cristãos rumo a Jerusalém. Durante as cruzadas, eles massacraram milhares de muçulmanos inocentes em nome da religião. Para muitos especialistas, os templários recuperaram a Arca da Aliança em Jerusalém e a levaram de volta à Europa. Para outros, eles encontraram o cálice sagrado. Mas acabaram enfrentando o poder do Vaticano, que os acusou de heresia. Os templários foram caçados e mortos por forças papais no início do século XIV. Hoje, seus descendentes são governados pela Ordem da Jarreteira, liderada por ninguém menos que o Príncipe Charles, herdeiro do trono britânico. Poderia este lendário grupo de guerreiros se reerguer e exercer sua influência? O nosso próximo grupo também surgiu na Europa e se tornou uma das sociedades secretas mais famosas e influentes do mundo. Número 2 A Maçonaria Os maçons emergiram da Corporação de Ofício dos Pedreiros na Idade Média. No século XIV, eles já exerciam uma influência profunda sobre os governos da Europa e da América. Esta famosa pintura de George Washington, usando vestes maçônicas, ilustra a influência da Ordem sobre os Estados Unidos na época da Independência Americana. Estima-se que dos 39 homens que assinaram a Constituição Americana, 13 eram maçons. 14 presidentes americanos foram maçons, incluindo Theodore Roosevelt, Harry Truman e Gerald Ford. Especialistas encontraram muitos elementos ocultos na cidade de Washington que sugerem a influência da maçonaria sobre os fundadores da democracia moderna. Hoje, existem maçons em todos os países da Terra. A maçonaria chegou até a Lua. Para os teóricos da conspiração, o famoso astronauta Buzz Aldrin levou uma bandeira maçônica na primeira viagem à Lua. Com tantos membros em posições de liderança, o que impediria os maçons de unir forças para assumir o poder ao redor do mundo? Estamos prestes a revelar a sociedade secreta mais perigosa de todos os tempos. Um grupo cujo plano para o domínio global não tem precedentes em toda a história. Número 1. Os Illuminati. A organização, fundada pelo filósofo alemão Adam Weissart, em 1774, pediu uma sociedade livre e com igualdade para todos. Mas era tudo uma cortina de fumaça. Na verdade, a organização tramava a destruição de todos os governos e religiões a ser conquistada através da divisão das massas em campos políticos, sociais e econômicos opostos. Como os que existem ao redor do mundo hoje. Uma vez separados, os Illuminati instigariam lutas entre estes grupos, fazendo com que todos se enfraquecessem. Então, eles interviriam para assumir o poder discretamente. Acredita-se que os Illuminati utilizaram este método de dividir para conquistar como estopim para a Revolução Francesa. Ninguém sabe se os Illuminati foram extintos, Mas vestígios de sua influência podem ser encontrados em incontáveis conflitos ao longo dos últimos 200 anos. Muitos acreditam que seu alvo mais recente são os Estados Unidos. E as sementes da revolta foram plantadas para deflagrar um assustador colapso econômico e social. A nota de um dólar contém imagens ocultistas associadas aos Illuminati. Hoje, o olho que tudo vê é encarado como um símbolo do domínio da maioria pela vontade de poucos. Os Estados Unidos serão a próxima vítima dos Illuminati? Só o tempo dirá. A maçonaria. Os Doze Majestosos. Os Illuminati. Sociedades secretas podem estar controlando todos os aspectos da vida no planeta. O que levanta a questão. A sua vida. É realmente sua? Arquivos confidenciais.